Mas os dados depois serão mostrados. Vamos pegar um exemplo, fechando o seu presidente. Lá no Rio Grande do Sul, a PM Lavra temos constanciada há 18 anos. Foram 140 mil por ano, 2 milhões, 1 milhão e 200 mil horas economizadas. Santa Catarina foi agilizado, vítimas protegidas dos direitos dos presos. Desde 2007, 130 mil termos, 250 mil pessoas que não foram levadas a outra polícia. Economia para o Estado, economia de 380 horas trabalhadas, 43 anos de trabalho. Houve economia de 170 mil litros de combustível, economia de 450 mil reais. E fechando, 20 mil termos já foram lavrados eletronicamente. 500 mil reais em economia. Então, nesse sentido, o objetivo é otimizar o trabalho. E aí fecho colocando para o senhor o seguinte aspecto. O ciclo completo é uma medida imediata e que vem fortalecer não só a PM, não só a civil, mas vem fortalecer a rodoviária, a federal, a civil, vem fortalecer a Polícia Militar e a Guarda Municipal. O projeto é otimizar a estrutura que aí está. Respeitando também o senhor vai ter a sua vez democraticamente falada. Senhoras e senhores. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, por favor. Por favor. Nós estamos com o tempo. Eu estou com o tempo. Acabei de jogar minha viagem para amanhã. E eu ficarei com os senhores aqui o tempo que for preciso. Então, quem quiser falar, não tem problema. A gente vai abrir para falar. Fiquem tranquilos e todos vão ser ouvidos, todos. Já não deixo mais São Paulo para a minha alegria hoje, só amanhã, para poder ouvir a todos. Então, vamos. Obrigado. E saibam vocês que é uma alegria permanecer aqui com vocês. Tenho o maior prazer. Presidente, então, concluindo, ela vem para otimizar o trabalho no sistema que aí está. Fortalecendo as instituições que aí estão. Daí eu peço que as categorias que estão distantes da discussão, como estão vindo aqui, vamos sentar à mesa com a sociedade civil e vamos ampliar essa discussão para chegarmos a bom tempo para a sociedade. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado. Também, Miller, você falar em Flamengo versus Corinthians em São Paulo. Só um instante, por favor. Só um instante, já lhe ouço. Eu gostaria de registrar a presença do senhor Felipe Locke Cavalcante, presidente da Associação Paulista de Ministério Público. Seja muito bem-vindo, nos honra com a sua presença. Do Cabo Wilson, ex-deputado estadual, presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Também seja muito bem-vindo, nos honra com a sua presença. Do Marilda Pançonato Pinheiro, presidente da Associação Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Do senhor Zé Américo, secretário municipal de Relações Governamentais da... Ah, e deputado também? Deputado, desculpe, o Zé Américo. Seja muito bem-vindo. Do senhor Otávio Oliveira, representando o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Estado de São Paulo. Também bem-vindo. Do senhor Elcio Lourenço Nagali, presidente da Associação dos Militares Estaduais do Brasil, AME Brasil. Bem-vindo. Coronel Antônio Chiari, vice-presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, ADPM. E do senhor Luiz Gonzaga Dantas, ouvidor das Polícias de São Paulo. E do senhor Elcio Inocente, terceiro sargento PM, presidente da ADPMD. Associação dos Policiais Militares Deficientes Físicos do Estado de São Paulo. Sejam todos, todos, muitíssimo bem-vindos. É um prazer e a honra tê-los aqui. Presidente, deputado Rújo, capitão Augusto aqui. Capitão Augusto, seu estudo. Deixa eu só fazer um pedido. Nós tivemos dois oradores inscritos que foram favoráveis, contra, aliás, o ciclo completo, e foram respeitados pela Polícia Militar e ninguém vaiou, ninguém interferiu. E nós tivemos o coronel Miller, que foi falar a favor do ciclo completo e foi interrompido constantemente. Então, vou fazer um pedido encarecidamente. Se o próximo orador que for falar a favor do ciclo completo, for atrapalhado o seu discurso, eu gostaria de pedir realmente que o pessoal do fundo, que está atrapalhando, seja retirado aqui do plenário. Faço questão de certo. Senhoras e senhores, só um instante. Capitão, senhoras e senhores, senhoras e senhores, por favor, por favor, por favor, senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores, as paixões são compreensíveis e até bem-vindas, mas a gente precisa assegurar esse debate que é histórico. E eu tenho certeza que se ele é importante para as polícias, é muitíssimo mais para a comunidade. Digo isso com toda a clareza, com toda a franqueta. Então, fundamental, vocês têm aqui toda a polícia reunida, não tem nenhum problema de manifestar diferença. Nós vamos convidar vocês para falar daqui a pouquinho. Manifestar diferença é muito bem-vinda, mas não invisibilizar o debate, porque quem viabiliza o debate não age democraticamente, e tampouco vai ser ouvido. Ok? Então, eu queria pedir este compromisso de todos aqui. As paixões são bem-vindas, as divergências são bem-vindas, o espaço é democrático. Não é democrático impedir ou interditá-lo. Era isso que eu queria pedir a compreensão de todos e todas. Eu peço que a gente ouça, vamos ouvir agora, evidentemente com muito prazer e honra, o Coronel PM Azor Lopes da Silva Júnior, Comandante-Geral da Polícia Militar. Ah, perdão, um engano da minha parte que foi corrigido aqui pelo Major, representando neste ato o Comandante-Geral da Polícia Militar. Tem, Vossa Excelência, a palavra por dez minutos. Seja muito bem-vindo a todos aqui. Obrigado. Mas, se mais nada, eu gostaria de saudar a Sua Excelência, o deputado Raul Jogman, que preside esse debate, e talvez tenha sido, depois da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, o grande debate sobre essa questão que é central. Passamos há pouco tempo períodos de eleições e, nas vozes mais inflamadas dos candidatos, o grito sempre foi saúde, segurança e educação. Mas, infelizmente, eu vejo que o debate, por vezes dito como verde, realmente ele é verde. O meu grande receio é que ele passe de verde a podre, como me dizia um velho amigo caipira, há uns tempos atrás, para aqueles que não conseguem crescer e crescer pelo diálogo. Nós estamos aqui entre colegas delegados de polícia, eu falo isso com uma tranquilidade muito grande, porque um dos representantes que me antecedeu aqui é um companheiro meu, um amigo meu, posso dizer com muita tranquilidade, ele sabe que eu estou sendo sincero, não se trata de retórica, uma pessoa de um conhecimento acadêmico raro e, talvez, não por outra razão, além do amor que dedica a sua corporação, está aqui representando e defendendo as suas ideias. E o fez com brilhantismo. Eu gostaria, deputado, de saudar a todos os integrantes da mesa, simbolicamente na pessoa do nosso deputado, subtenente Gonzaga. E digo isso por quê? Porque, ao saudá-lo, eu saúdo a história de um velho soldado de força pública, o meu pai, o Soldado Azor. Muito obrigado. Senhoras e senhores, eu creio que seja senso comum repetir aquilo que a academia diz. Michel Misse, Luiz Eduardo Soares, Adorno, Sapore, o Instituto Sol da Paz, recentemente, se manifestou na forma de um diagnóstico, de um diagnóstico que, ao final, propunha mudanças. O Congresso está se manifestando. O Congresso, que permaneceu apequenado nesse tema por muito tempo, ele agora acorda e se levanta. E se levanta em favor das duas categorias aqui presentes. E digo duas categorias, infelizmente alguém fez referência a isso? Há uma faixa que, infelizmente, nos separa. Mas eu tenho certeza que se nós fôssemos pessoas realmente sérias naquilo que amamos na defesa da sociedade, naquilo que acreditamos, as faixas que agora, me parece, foram retiradas, elas não seriam um impeditivo, não seriam uma barreira para que a gente se unisse a um debate sério. Um debate sério que pudesse representar a sociedade, que esteve, em 2009, muito bem representada em várias etapas da Primeira Conferência Nacional de Segurança Pública. Nas mais variadas formas, o governo, naquela ocasião, concomou a sociedade, seja por seminários temáticos, seja pelas conferências municipais, pelas conferências regionais, pelas conferências estaduais, finalizadas em 2009, no final do ano, numa grande Conferência Nacional de Segurança Pública. E a sociedade civil se articulou muito. E as corporações também, legitimamente, conseguiram colocar os seus pontos de vista naquela mesa de debates. É uma pena que, mais uma vez, eu tenha que usar. Talvez, de verde, esse debate passe a podre. Porque nós vamos continuar com o sistema que, perdoem, perdoem, e aqui não há qualquer acusação a essa ou aquela instituição. Quando se fala do inquérito policial, eu falo da mesma forma, porque também na Polícia Judiciária Militar, o mesmo instrumento burocratizante e bacharelista é empregado. O mesmo instrumento. Eu não falo de um inquérito policial que é compartilhado por Polícia Judiciária Civil, seja ela dos Estados, seja da Polícia da União, a Polícia Federal. Eu falo de um modelo que tem que ser repensado. Porque os números estão escancarados e todos fecham os olhos para isso. A sociedade fecha os olhos para isso. A sociedade não vê que o sistema de segurança pública, ele peca não porque tenha nas polícias civis péssimos delegados e agentes, ou porque tenha nas polícias militares péssimos comandantes e comandados. Fico triste, estava aqui ao fundo e alguém disse, soldado, ele não é soldado. Meu pai era soldado. E eu tenho orgulho de meu pai ser soldado. As pessoas que estão dando guarida aqui, os senhores, são soldados da polícia. As pessoas que tocaram o hino nacional são soldados de polícia. E eu não falo isso como retórico, eu falo como um desabafo que me entristeceu em um auditório como esse. Alguém gritar, soldado, soldado, como se fosse uma pecha. É deselegante, isso não é democrático. Os números mostram. Nós temos uma escalada crescente de violência. E como eu dizia, a culpa não é de uma ou de outra instituição. A culpa não é de um ou de outro profissional. Nós sabemos as mazelas que temos. Nós sabemos os policiais militares violentos que temos. Nós sabemos os policiais civis corruptos que temos. Nós sabemos que há esquemas de corrupção nas polícias, em todas elas. E não só nas polícias. O Brasil está mergulhado em corrupção, escancarada, o TCU mostrou há dois dias atrás. O Congresso está agora com esse embate para ser decidido. Então é preciso que haja respeito. É preciso que a sociedade civil e as corporações aproveitem o momento oportuno. Aproveitem que o Congresso despertou para uma questão que impacta dia a dia a vida de cada cidadão. É preciso notar que agora não são mais naqueles poucos dias que antecebem as eleições que os deputados estão aqui pensando na segurança. Falo isso, deputado Jugman, porque a primeira vez que encontrei, num debate, vossa excelência, era presidente, à época, da Comissão de Combate ao Crime Organizado e Segurança Pública. E essa pauta foi levantada. Falo isso sem qualquer tom de adulação, vossa excelência. Falo isso porque vejo que, mesmo não sendo da área jurídica, vossa excelência, deputado, chama esse tema aos debates. E me vergonha, às vezes, ver o bacharelismo que impregna as nossas veias. O bacharelismo é que nos mata e o sistema é bacharelista, não somos nós os bacharelistas. Quem disse isso foi um acadêmico, Buarte de Holanda, e se referiu à praga do bacharelismo, não dos bachareis. E é exatamente isso que se pretende colocar na mesa de debate. Nos anos 2000, 2001, uma das, para aqueles que gravitam no universo jurídico, certamente é onde reconhecer que Ada Pelegrini-Grinover é uma das grandes baluartes do direito processual brasileiro. À época, presidiu uma comissão que pretendia a reforma do Código de Processo Penal. Os trabalhos foram fatiados em sete temas, e esses sete temas, em princípio, seriam apresentados ao Congresso Nacional como um grande projeto de reforma integral do Código de Processo Penal, que é a ferramenta que faz com que os senhores delegados de polícia, com que os senhores policiais militares, com que os senhores escrivães de polícia produzem o seu trabalho. Mas o que aconteceu? Por uma sábia sugestão, Ada Pelegrini e a comissão foram convencidos a fatiar em vários projetos. Todos seis foram aprovados. Um deles não foi adiante. Adivinha qual? Exatamente o tema que chamava a atenção das corporações. E que chama a atenção das corporações, mas não chama a atenção do povo. E o povo tem que saber disso. É preciso democratizar o conhecimento de como funciona a persecução penal desse país. O povo desconhece. Os profissionais de polícia conhecem. Mas quando falam, falam em dois grandes grupos beligerantes. E a pequena parcela do povo fala daquilo que não conhece. Fala daquilo que sofre, a insegurança e a violência policial. E fala com legitimidade. Mas quem conhece o sistema, infelizmente, não fala. Se entalzuram, se colocam cada qual na sua trincheira e jogam bombas de lá para cá. Isso é preciso ser repensado. Ada Pelegrini apresentou o projeto. E naquele projeto, capitaneado por ela, mas fruto da mente dos mais brilhantes juristas desse país, o projeto acabou não avançando. Naquele projeto, para que se tenha uma ideia, especialmente os representantes da sociedade civil aqui presentes, especialmente eles, a polícia deveria ser mais ágil. Exatamente porque o modelo de investigação, ele buscava cada vez mais uma polícia judiciária que não fosse judiciarista, porque polícia é polícia e nós temos que nos orgulhar do que fazemos. Nós não somos juristas. Posso falar com tranquilidade. Sou professor universitário nas cadeiras de penal e constitucional há 18 anos, com especialização, mestrado e doutorado pela Unesp. E não me orgulho mais disso do que de pôr essa farda hoje aposentada, hoje na reserva. Mais orgulho me causa de envergar essa farda por ser policial. E poderia ser uma polícia unificada, enfadada, poderia ser. Mas eu acho que tudo é preciso pensar com a evolução dos tempos. Graças ao bom Deus o Congresso acordou. Graças ao bom Deus esse debate agora parece que segue adiante. E eu penso que nesse debate há que se estabelecer por estratégia alguns passos adiante, alguns degraus que devem ser vencidos. O primeiro degrau é um dos que criticaram aqui, e eu respeito a crítica. São Paulo, falando do meu estado, poderia falar, o Cordel Bíblia falou de outros estados da federação. Tal do estado de São Paulo. A região que estava sob o meu comando é a que sediou o registro de termos substanciados. Foram perto de 80 mil termos substanciados. E só não foi ampliado por questões corporativistas. Só e tão somente por isso. Pensar no ciclo completo, no meu modo de entender a coisa, é pensar numa agilidade dada. Não são 80% as infrações de menor produto inicial que sim. Elas giram entre 60% a 65%. Elas dão ao cidadão um atendimento imediato pleno no local do fato, como já está testado e experimentado com tecnologia de alta evolução em Santa Catarina. Porém, é preciso avançar um pouco mais. Penso que num primeiro momento, num primeiro degrau, a passagem das polícias, todas as polícias, e eu integraria ali sim as guardas municipais. Mas elas deveriam começar pelo registro de termos substanciados, que já está experimentado, testado e aprovado por todos da comunidade jurídica e acadêmica, onde existe. Num segundo momento, por que não, já que o fundamento do termo substanciado é que não há invasão na área de investigação. Num termo substanciado não se investiga. Num termo substanciado se registram fatos que estão flagrantemente postos. E sob esse mesmo fundamento, talvez no segundo degrau, aí sim, aí sim. E num segundo momento, a labratura de simplificados autos de flagrante. Não autos de flagrante, como se vê hoje, que levam, como aconteceu dia 5, no aniversário dessa Constituição cidadã, uma guarnição da entrada 1430 no 63º DP, para ser bem paulistano, no 63º DP. Ela dá entrada 1430 e a autoridade de plantão diz que como é preciso fazer a constatação da droga, que só é feita na capital, lá na cidade universitária, cruzando, portanto, uma cidade dessas dimensões com esse trânsito, ela só vai acontecer quando a próxima equipe chegar. E a próxima equipe chegou, no horário escalado, às 20 horas. Duas horas e meia mais tarde foi constatada pericialmente a existência de droga no sentido técnico da Palata. Quatro e meia da manhã a guarnição foi liberada. Isso, deputado, deputado Linn, isso não é tratar bem, não. Isso não mostra a ineficiência da PM, não. Isso mostra a ineficiência do sistema, não é da sua polícia civil. Isso mostra a ineficiência de um sistema arcaico, de um sistema que passa para trás do século de zero óbvio. Eu gostaria de finalizar dizendo, houve um momento passado, relativamente recente, onde faixas como esta também eram colocadas. Onde os gritos das galeras chegavam a estornecer qualquer um de nós. Naquele momento, no ano de 2013, o povo foi às ruas. E o assunto também era uma PEC. Era uma proposta de emenda constitucional, mas era uma PEC que muitas vezes tinha estampada às mãos a vontade e o sangue e a ideia de pessoas que pensam isso. Um pensamento não aberto era a famigerada PEC da impunidade, a PEC 37. O povo foi às ruas e disse não claramente. E aí se aconvarnaram os que levantaram faixas como estas. Eu digo não, é preciso, estamos aqui, deputado Olim, para mudar a Constituição. É para isso que vossa excelência sabe se presta uma proposta de emenda à Constituição. Para mudá-la. E para mudar é preciso reconhecer as suas falhas. Isso é preciso se pensar. Eu diria, por fim, mais uma vez, como em 2013, esse gigante adormecido se levantou. Que a gente possa mudar essa segurança no país. Meus parabéns a todos. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Coronel PM Azul Lopes da Silva Júnior. Muito obrigado pela sua contribuição. Nós vamos chamar agora a Maraísa. Maraísa, me perdoe se estou, se está, se o nome, eu estou aqui dizendo, é Maraísa. Cadê a Maraísa? Maraísa Rosa Cesarin, nesse ato, representando o Centro Acadêmico, 11 de agosto, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Maraísa, seja duplamente bem-vinda. Maraísa, seja duplamente bem-vinda. Em primeiro lugar, por quem você representa e em segundo lugar, por termos mulheres aqui. Uma salva de palmas, inclusive, essa nossa audiência estava muito machista. Estava excessivamente machista. Então, Maraísa, sinta-se muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Você dispõe de 10 minutos para fazer a sua exposição. Bom dia a todas e todos. A gente está aqui representando o Centro Acadêmico, 11 de agosto, na gestão canto-geral. E a gente gostaria de iniciar a fala, ressaltando que a gente acredita que a mesa da audiência pública deveria ser composta, principalmente pelos movimentos sociais, que tratam da pauta carcerária, sendo eles os verdadeiros afetados pela mudança proposta pela PEC. Os protagonistas dessa luta e as pessoas que realmente são apropriadas para falar do debate. Ainda que não ideal, nós, como coletivo de esquerda e abolicionista penal, gostaríamos de reiterar a importância de que a universidade se posicione diante dos debates da conjuntura nacional. E, como estudantes de direito, reforçamos a necessidade de que nós posicionemos contra as iniciativas reacionárias de uma política criminal genocida a serviço das classes dominantes. Acreditamos que a universidade deve se colocar ao lado dos movimentos populares e das forças progressistas da sociedade. E destacamos novamente a relevância da presença dos movimentos sociais e da sociedade civil nesse espaço. Gostaríamos de, desde logo, nos colocar frontalmente contrários à proposta de ciclo completo. A polícia militar, braço armado desse Estado fascista e genocida que é o Estado de São Paulo, comandada pelo governo do PSDB, de Geraldo Alckmin, não pode investigar os crimes, pois é, como se sabe, nas periferias, a própria autora da maioria deles. Em um contexto de criminalização da pobreza, extermínio da população preta, pobre, periférica, chacinas frequentes e ignoradas feitas pela mão do Estado, o ciclo completo apenas fecha logicamente o projeto higienista criado pelo governo do Estado de São Paulo. O aumento do poder da polícia militar serve apenas para punir a mesma classe e a mesma raça, legitimando as práticas genocidas atuais, permitindo o aumento do já enorme e acobertado ações da PM, videocistina de Osasco. Atualmente, sabemos que a grande maioria dos presos do sistema carcerário do Brasil são negros e possuem entre 17 e 24 anos, de forma que se pode reconhecer a figura de um inimigo interno, combatido e exterminado sem pena, uma vez que carrega o estigma do crime pela polícia, dia após dia nas periferias. Ao longo da história do mundo e do Brasil, por muitas vezes vimos acontecer o que acontece em nosso país hoje, a criação de uma imagem que focaliza todo o mal da sociedade, pessoas que, portanto, podem ser exterminadas e colocadas em campos de concentração, sem que haja grande comoção geral, como vemos no caso de um ciclista de classe média que morre num assalto. Atualmente, essa figura se apresenta como o jovem negro e pobre da periferia, que comete, predominantemente, crimes patrimoniais e tráfico de drogas, que são os crimes pelos quais a maioria da população carcerária foi condenada. Nesse sentido, cabe o questionamento de a quem o direito penal serve. Enquanto estudantes de direito, aprendemos que o direito penal existe para a proteção de bens jurídicos essenciais à existência humana. E que, mais do que isso, ele existe para limitar o poder punitivo do Estado, limitar o monopólio da violência. E basta observar os dados da realidade do sistema penal brasileiro para perceber, de forma rápida, que isso é uma mentira. O sistema penal que existe hoje tem uma finalidade muito nítida aos olhos dos observadores. Ele retira de circulação a população que não se mostra mão de obra útil e disponível ao capitalismo, formando um exército de reserva. E isso se dá através da criminalização da pobreza, dado que o sistema carcerário hoje é preenchido por pobres. Pobres aos quais o Estado se recusa a destinar atenção e fornecer direitos básicos como saúde, educação e lazer. E que responde tardiamente às demandas dessas pessoas com cárcere. Assim, acreditamos que a luta por um direito mais justo se dá também em conjunto com outras pautas, como a descriminalização do uso de drogas e da comercialização das mesmas, porque não cabe ao direito penal intervir na liberdade sobre o próprio corpo. Além disso, a luta contra a revista vexatória, que já caiu no Estado de São Paulo, mas continua sistematicamente acontecendo, violando o corpo de mulheres que precisam se submeter a esse procedimento todas as vezes que vão visitar seus companheiros presos. E, por fim, acreditamos que isso passa pela aprovação do projeto de desmilitarização das polícias do Brasil, porque acreditamos que o caráter militar das polícias deve acabar, para que seja dada aos policiais uma formação voltada à proteção da cidadania e aos direitos fundamentais, e não um treinamento de guerra para enfrentar um inimigo interno inventado. Defendemos a desmilitarização e, para isso, a respaldo de muitos movimentos sociais, e mesmo de muitos policiais. Dados da Fundação Getúlio Vargas apontam que 73,7% dos policiais são favoráveis à desmilitarização, e, entre os policiais militares, esse índice sobe para 76,1%. E, mesmo assim, sabe-se que aqueles que ocupam a cúpula da corporação não pensam do mesmo jeito. A polícia militarizada representa hoje uma herança maldita da ditadura militar, mas a conduta da polícia civil também não é das melhores. Sabemos que, nas duas comparações, existem grupos de extermínio, e que a morte da juventude negra é legitimada por um sistema que tem o racismo e o classismo institucionalizados, já que as investigações, segundo fontes seguras, de mães que perderam seus filhos, muitas vezes são feitas de forma displicente. E isso quando são feitas, porque muitas mortes só vêm à tona após uma investigação que parte da própria família. A polícia legitima as mortes que ocorrem na periferia, através da existência dos autos de resistência, que são hoje o motivo pelo qual são arquivados a maioria dos processos investigativos dessas mortes. Isso quando elas são trazidas à tona. Aceitar a proposta de ciclo completo é colaborar para a legitimação do genocídio já existente e que se esconde atrás dos autos de resistência. O ciclo completo irá colaborar para que cada vez menos os assassinatos cometidos pelos policiais sejam investigados. A polícia não investiga a si própria. Nunca investigou. Nem antes, nem durante e nem depois da ditadura militar. Nunca houve redemocratização para as periferias. Nunca pararam de sumir pessoas, de ocorrer tortura e invasões de domicílio. Agora, a única diferença é que existe respaldo da sociedade civil e das instituições para tanto. As atrocidades que acontecem diariamente com uma chacina em algumas semanas atrás, em Osasco, mostram isso. O respaldo da sociedade civil e das instituições ocorre porque, primeiro, as atrocidades são feitas contra pessoas que representam um estigma social, um inimigo interno que deve ser combatido para o bem de todos e que, viva ou morto, não faz diferença. Segundo, porque diariamente somos bombardeados pelos jornais com crimes hediondos e um discurso de ódio que é sistematicamente repetido, de maneira a legitimar um genocídio. Não muito diferente, como já foi dito, do que acontecia na Alemanha nazista com os judeus, o que acontece hoje nos países do Oriente Médio e do que aconteceu nas ditaduras latino-americanas em menor escala. Hoje, os presídios e o índice de mortos pela violência policial atestam, sem sombra de dúvidas, a falência do sistema penal punitivista escolhido pelo Brasil e por tantos outros países. As instituições prisionais são verdadeiros campos de concentração, onde pessoas são empolhadas sem um motivo claro, onde 41% da população carcerária está presa provisoriamente há vários anos. Enquanto isso, nas ruas das periferias são um palco de um genocídio abafado pelos veículos midiáticos, que apenas reproduzem um discurso de ódio que faz com que a maioria da população brasileira acredite que a pena de morte é a solução para a suposta crise de segurança, como se ela já não existisse. A pena de morte existe e é todos os dias aplicada por grupos de extermínios policiais e por policiais fardados, que ao invés de garantir a segurança da população, fazem um serviço de matança a mando do Estado. Extermínio, que como já foi falado, tem cor e classe social. E não acontece em Higienópolis. Não acontece no Morumbi. O projeto de ciclo completo proposto representa para nós, estudantes de direito, integrantes do movimento estudantil, um retrocesso sem medida. Como podemos confiar a investigação de um crime ao criminoso em pessoa? Isso não nos parece minimamente racional. Não é possível que seja acertado entregar às pessoas que orquestram o genocídio a função de investigar e punir a si próprias. Se hoje, com a investigação estando a cargo da polícia civil, isso já não acontece, imagine um dia em que o investigado será levado para dentro do batalhão. Isso remete, sem dúvidas, ao período da ditadura militar. E não quer dizer que nas delegacias a coisa se dê em termos melhores. Mas não é porque não acreditamos no sistema penal que ficaremos omissos frente a tamanho retrocesso. Não é nosso desejo, e nem de grande parte da sociedade civil, representada pelos movimentos sociais, estudantes, advogados, professores, entre muitas outras classes que ficam a cargo da polícia em investigação pelos crimes que ela mesma comete. Permitir o ciclo completo é anuir com o genocídio feito pelas mãos do Estado. É aceitar o projeto higienista e fascista do PSDB e do Governo Geraldo Alckmin. Somos contra a militarização da polícia, contra esse projeto fascista e racista de segurança pública, contra a prática recorrente de assassinatos feitos pelas mãos da PM e encobertos pelos autos de resistência. E nos colocamos hoje, frontamente contra, mais esse instrumento de assassinato e de aconvertamento das mortes feitas pela polícia, chamado ciclo completo. Não naturalizemos o extermínio que hoje ocorre na periferia, e não permitiramos que a polícia possua mais um instrumento para isso. Nós queremos agradecer a Maraísa Rosa Cesarino, nesse ato representando o Centro Acadêmico 11 de agosto, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. nós vamos chamar agora, nós vamos, nós vamos chamar, só um instante, mas olha, aqui as pessoas têm que se inscrever. O senhor me permita, o senhor procure, o senhor procure, desculpe, há uma regra. Olha, olha, aqui as pessoas são representantes de associação. Dê o seu nome lá e quem o senhor representa, tudo bem, ela vai receber. Dê o seu nome e diga quem o senhor representa, que nós vamos analisar aqui na mesa. Nós vamos convidar agora o senhor Bruno Langean. É um teste, é um teste que a gente tem aqui com alguns nomes, eu peço desculpas se eventualmente erro a fonética da coisa, que é especialista e mexe na área acadêmica, na área de segurança pública. Então, vamos ouvir com muita atenção. O senhor Bruno, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Vossa Excelência tem o uso da palavra por 10 minutos. Bom dia. Queria agradecer o deputado Raul Jungmann, a quem eu parabenizo e agradeço também a mesa. Queria começar fazendo um elogio à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pela grandeza de perceber que esse tema da reforma de polícia não poderia ser tocado, ser relatado por um dos membros de polícia, seja oriundo da Polícia Militar ou da Polícia Civil. Então, acho que foi um grande ganho. Eu pediria ao plenário, eu sei que nessa hora estamos um tanto cansados e é normal que a gente converse. Quem se vê assim, dá uma saidinha, toma um café, uma água e volta. Mas é porque a gente precisa ouvir o Bruno, que tem uma contribuição para nos dar. Pode ser? Muito obrigado. Então, acho que é um grande ganho que isso tenha tido essa nobreza de repassar a relatoria ao senhor para tocar esse tema que é tão urgente como foi dito há muito tempo. Eu queria começar com alguns dos dados importantes para a gente falar sobre a urgência dessa discussão sobre reforma de polícia, não só do ciclo completo. Não tem como a gente não comentar os dados que saíram essa semana do anuário. 58 mil mortes violentas no Brasil e numa crescente. É importante a gente falar também sobre os números de roubo muito altos. Aqui no Estado de São Paulo a gente tem por volta de 400 mil ocorrências de roubo por ano. Um número altíssimo e bastante preocupante. E com relação às mortes, é importante sim a gente mencionar, e aí eu discordo frontalmente do coronel Miller, com relação às mortes cometidas pela polícia que tiveram um aumento de quase 50% de um ano para outro. E não dá, e o foco é isso, é importante, porque não dá para a gente medir pela mesma régua todas essas mortes. Dos agentes do Estado a gente tem que exigir que seja feito tudo dentro da legalidade. Com relação, um outro tema que preocupa muito, que gera muita insatisfação na sociedade, é a capacidade de investigação. Já foi dito aqui com relação ao esclarecimento de homicídio baixíssimo, que a gente tem que é o crime mais grave que a gente tem na sociedade. Mas essa baixa capacidade de investigação, ela não acontece só nos crimes de homicídio, elas acontecem também nos crimes de roubo. Isso gera não só uma subnotificação, como uma insatisfação muito grande da sociedade. Para falar com relação à confiança, a gente tem um indicador da FGV, que é feito trimestralmente, que aponta que 66% da população estão muito insatisfeitas com a polícia, e eu não digo isso aqui para fazer uma crítica específica a uma polícia, nem para a gente ficar deprimido. Mas eu acho que são esses dados que mostram a urgência do tema de reforma de polícia. E um outro dado bastante preocupante é que, nas pesquisas sobre as principais preocupações dos brasileiros, a segurança pública tem aparecido em segundo ou em terceiro lugar, muitas vezes só atrás da saúde. Então, acho que esse é um debate muito urgente. Para falar, o Instituto Sou da Paz, nesse debate, se coloca nosso entendimento de polícia, para discutir aqui reforma de polícia, é olhar o conceito da polícia, que a polícia só surge porque tem uma legitimação da sociedade. Então, é por causa dessa legitimação que a gente precisa fazer com que esse debate não seja um debate só de corporações, que seja um debate que traga a sociedade civil também para dizer que polícia queremos. E a sociedade, muitas vezes, tem grande dificuldade de discutir polícia, porque causa grandes confusões a questão sobre o uso da força, e confundir o uso da força com o uso da violência, que são coisas muito distintas. O uso da força constitui a polícia e a violência tem que ser reprimida e excluída das fileiras da polícia. O Instituto Sou da Paz fez, no ano passado, uma reunião com vários especialistas, dentre os quais Cláudio Beato, Sapori, Raton, e o Instituto Igarapé, o Instituto Sou da Paz, para discutir um pouco quais seriam as grandes prioridades da segurança pública, muito também para cobrar as responsabilidades do governo federal, seja no sentido de aumentar o financiamento, diminuir o descontingenciamento, mas também discutir grandes diretrizes para a segurança pública do país. E esse documento, que foi chamado de Agenda Prioritária de Segurança, que foi muito divulgado ano passado, ele também trouxe pontos sobre a reforma de polícia que eu gostaria de expor aqui brevemente. Um primeiro ponto que a gente acha decisivo nessa discussão de polícia, que já foi dito por algum dos oradores que me antecederam, é com relação ao fortalecimento do controle externo das polícias. A gente precisa ter, estruturar ouvidorias de polícia mais autônomas, com mais capacidade própria, e quando a gente fala em autonomia, a gente, no mínimo, está dizendo de capacidade de nomeação dos seus cargos e de um orçamento independente para que possa tocar os seus trabalhos, diferente do que a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo. Com relação ao controle externo, a gente também precisa fazer uma crítica bastante forte à atuação do Ministério Público, feito hoje no controle externo das polícias, que precisa ser melhor feito, tanto com relação a garantir melhor qualidade das investigações, como também atuar coibindo abusos por parte das polícias. Com relação à militarização e desmilitarização, que é muito discutida, eu acho que a gente precisa tratar esse tema de forma mais clara e mais técnica. Foi dito aqui por alguns antecessores, a gente não pode confundir, dizer que polícia militar é polícia com uniforme, ou polícia que anda armada. Acho que são conceitos muito diferentes. Não existem polícias que fazem prevenção no mundo, que não andem uniformizadas, que não têm uma estrutura hierárquica. Agora, esse grupo de especialistas acha que alguns aspectos da militarização são muito ruins. Então, por exemplo, a subordinação como força reserva do Exército, a questão das inspetorias gerais de polícias militares, a questão que é muito fundamental e pouco estudada, tem um estudo bastante interessante para quem quiser se aprofundar, o professor Inácio Cano, falando sobre a modernização dos regimentos e códigos disciplinares de polícia. Eu sei que o subtenente Gonzaga se debruça bastante com relação a esse tema. Então, a gente precisa que vários desses códigos das polícias, seja militar ou das polícias civis, que transitem e estejam adequados à Constituição Federal de 88. Com relação, já entrando à questão da reforma das carreiras, a gente também acredita, junto com esse grupo, que garantir a entrada única das polícias é muito importante e essa possibilidade de progressão, obviamente, sempre atentando para os critérios de valorização dos policiais com tempo de serviço e, obviamente, uma questão meritocrática que tem que ser obedecida, sim, dentro dessas progressões. Com relação ao ciclo completo, nós também defendemos o ciclo completo e aí também achamos que o ciclo completo não pode ficar restrito à discussão de termos circunstanciados ou que esse ciclo completo seja entendido como unificação de polícia ou que seja entendido como ciclo completo para as polícias hoje existentes. Eu acho que existem vários modelos. O Sol da Paz também está se dedicando a debruçar para olhar o que existe no mundo e depois a gente fazer um olhar para o que é mais adequado para a realidade brasileira. Agora, está claro que esse fracionamento do trabalho é muito negativo para a eficiência das polícias e também não tem garantido a questão dos direitos e liberdades dos cidadãos. Então, a gente defende o ciclo completo. Aqui não vamos fazer a defesa de um ou outro modelo, mas eu acho que é fundamental que a gente garanta melhor eficiência para que as polícias consigam dar uma resposta melhor aos indicadores criminais que estão aí hoje colocados e, por último, e já concluindo a minha fala, eu acho que essa discussão sobre o debate de polícia ela precisa ter três orientações. Primeiro, ela precisa ser orientada à prestação de serviços pela população. Ela precisa ter um olhar para a eficiência e aí eu me junto a várias das críticas que foram feitas também por pessoas que me antecederam. Eu acho que o sequestro do campo da segurança pública pelas carreiras jurídicas ou pelo conhecimento jurídico é muito negativo para toda a população. É muito ruim que a gente pegue, por exemplo, o Manual de Polícia Judiciária do Estado de São Paulo e que a gente tenha somente modelos de documento e não que a gente tenha roteiros de uma boa investigação, que a gente tenha tipos de diligências que podem ser feitas para dar uma resposta adequada para a população. Então, se a gente continuar fazendo sequestro, seja pela polícia militar, eu também acho muito ruim quando se discute que é a tentativa de transformar a carreira dos oficiais também com uma carreira exclusivamente jurídica. O que a gente precisa é a segurança pública, a gente precisa de gestão, a gente precisa de capacidade de uso de inteligência, capacidade de uso das informações. Então, esse sequestro desse debate por uma questão jurídica, eu acho muito ruim, apesar de que a questão jurídica é muito necessária. E aí, finalizando, a gente precisa, nessa discussão de reforma de polícia, seja o modelo que for adotado, seja o modelo de polícia unificada, seja o modelo de atribuição do ciclo completo às duas polícias, que a gente consiga garantir um controle externo da atividade policial adequado. Um controle externo que consiga garantir que sejam reduzidos o número de abusos, sejam reduzidos o número de torturas e o número de execuções. Então, finalizando, eu parabenizo a Câmara dos Deputados por estar ampliando esse debate, a todos os deputados aqui presentes, a todos os movimentos sociais aqui presentes, a todos os membros do povo aqui presentes, a todos os membros da polícia que trabalha com o Soda Paz também em vários projetos. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Bruno Langean, que aqui representou, neste ato, o Instituto Soda Paz de São Paulo. E convidar para fazer uso da palavra o senhor Oséias Francisco da Silva, presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil e supervisor da Guarda Municipal de São Bernardo do Campo. Seja a vossa excelência muito bem-vinda. Aliás, eu acho que a concordância era muito bem-vindo. A excelência, bem-vinda, não é? A ele, bem-vindo. Bom, enfim, seja como for, é um prazer tê-lo aqui, meu caro Oséias, e vossa excelência dispõe de dez minutos para fazer a sua intervenção. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui saudar o excelentíssimo presidente da mesa, em nome do qual estendo a saudação para todos os parlamentares aqui representados. Eu quero, inicialmente, fazer uma consideração muito rápida sobre o tema desse seminário e, daí, destacar a importância do mesmo. Na nossa concepção, não existe meia polícia no país. Na nossa concepção, se falamos de meia atividade de polícia. Existem polícias civis, polícias militares, federais e guardas municipais. Polícias completam em si pela sua própria natureza. Agora, a atividade pode-se falar, sim, que é incompleta ou incompleta, dependendo do ponto de vista. Também quero colocar aqui, como consideração inicial, que o desenho de uma nova arquitetura institucional para a segurança pública no país, ela não se resume à atividade de ciclo completo de polícia. O ciclo completo de polícia é apenas um aspecto, talvez, o menor de todos deles, na nossa visão. Eu represento as guardas civis municipais do país e eu me sinto muito honrado e feliz pelo convite. Quero agradecer à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara do Deputado pelo convite. Hoje, as guardas civis municipais, segundo a última pesquisa do IPGE, nós estamos presentes em 1.081 municípios no país, com efetivo chegando a 140 mil. No estado de São Paulo, 208 municípios, com 40 mil no efetivo. constituiu a segunda força de segurança pública nesse país. Então é relevante que se destaca e chama as guardas civis municipais para esse debate que é tão importante. Na nossa avaliação, o Estado e a sociedade brasileira perderam uma grande oportunidade no processo de elaboração da Constituição Federal de 1988 de estabelecer um novo modelo de segurança pública para o Brasil que correspondesse à emergente Constituição cidadã. Preservar, no artigo 144 da Constituição Federal, fragmentos de um velho modelo é inserir na nova ordem democrática elementos anacrônicos que vão ter implicações de várias ordens para a segurança pública no nosso país. Em nossa avaliação, em razão da Constituição Federal de 1988 não ter recepcionado as demandas da sociedade civil, as demandas alinhadas ao que há de mais moderno no mundo, a demanda da ONU e de outras organizações internacionais e a partir do diagnóstico real e efetivo da realidade brasileira, a partir disso aí decorrem todos os problemas que a segurança pública tem hoje. Eu quero pegar a fala do major, o deputado major Olimpo, ele falou que a segurança pública está falida e a nossa orientação para esse debate não é discutir a falência, mas discutir as causas da falência. porque antes de discutir, acrescentar algo a um sistema falido, nós temos que discutir as causas da falência e verificar se há cura ou não há cura para o problema. Eu acho que discutir algo sem discutir as causas, a gente vai não sair do mesmo lugar. Nós tivemos três períodos importantes onde as forças de segurança pública no país sofreu uma nova tentativa de reestruturação. Eu quero citar episodicamente 1808 com a chegada da família real aqui no país, com o estabelecimento da cultura francesa no nosso modelo binário. Eu quero citar o golpe de 64 com um novo modelo que correspondesse e sustentasse esse golpe militar. Em 1988, uma Constituição cidadã que exige e reivindica instituições com caráter cidadão que venham corresponder com a expectativa de um novo Estado de direitos sociais, políticos e individuais, também reivindica uma nova polícia e um novo modelo de segurança pública. Nós temos essa clareza. Em nossa avaliação, a construção de uma nova arquitetura para a segurança pública no país é um processo com etapas. É um processo contínuo. Ele não se esgota com uma ação pontual específica. É um processo contínuo que exige etapa. E nós temos a convicção que é preciso, é necessário e é urgente completar um processo de mudanças estruturais que não foi feito desde 1988, antes de iniciarmos uma discussão sobre um policiamento de ciclo completo. Existe um processo incompleto. Nós temos que completar esse processo de mudança para depois pensar, porque senão nós vamos correr o grande erro de fazer puxadinhos e puxadinhos no sistema de segurança pública no país. que de puxadinho em puxadinho justifica o estado de insegurança, o aumento da criminalidade e a alta desconfiança social que nós passamos hoje. O ciclo completo é um tema grandioso. É um tema necessário que tem que ser debatido, sem sombra de dúvida. A pauta, ela é irrelevante, mas existe pressuposto. Nós não temos nenhuma dúvida de que temos que fazer esse debate, temos que fazer os devidos encaminhamentos. Mas nós temos, sim, que atacar a causa dessa falência e verificar onde estão os reais problemas que estão colocando em falência esse corpo de segurança pública no país. E nesse sentido, senhores, eu quero fazer alguns destaques importantes, de certa forma, corroborando com algumas falas que foram feitas antes da minha. Eu quero dizer que a confiabilidade é um elemento fundamental para se construir uma nova arquitetura da segurança pública no país. E a confiabilidade, ela passa necessariamente por algumas questões que são caras hoje para as nossas instituições. As pesquisas já indicam, até já falaram aqui, a confiabilidade, ela depende, por exemplo, da transparência. Nós ainda precisamos, se não consolidar um processo de mecanismo de transparência nas instituições policiais nesse país, nós temos que instituir órgão de maneira que a sociedade tenha clareza. Eu cito apenas um aspecto, o aspecto de banco de dados. Mesmo a pesquisa que foi publicada recentemente, sobre a violência no país, esses dados não são totalmente confiáveis, porque ainda há estado no país em que a polícia não são transparentes na condução desses dados. Então, a transparência é fundamental. Um outro item necessário para se pensar em construir um novo modelo de segurança pública para o país é, sim, encarar o tema de letalidade policial, sim, e resolver esse problema. Nós não podemos, enquanto instituições do Estado, justificar o nosso alto de letalidade policial apenas pela agressividade dos infratores. Isso aí é reduzir, é simplificar a questão. Nós temos, sim, que encarar e debater esse problema. Nós temos, sim, também, que encarar e debater o caráter seletivo da abordagem policial como já foi colocado aqui. As pesquisas já apontam a testa, comprovam isso aí. Isso não pode ser um tema periférico num debate como esse. Nós precisamos, sim, reorientar esse olhar policial, precisamos, sim, desconstruir esse caráter de suspeito, de perfil de suspeito que é histórico na sociedade brasileira, fruto, inclusive, das apresentações que já foram colocadas aqui. Nós precisamos, sim, consolidar os mecanismos de controle social, as ouvidorias automas independentes, corrigidorias automas independentes. Precisamos, sem sombra de dúvida, criar pactos federativos que permitam que os gabinetes de gestão integrada viram uma figura efetiva e concreta na segurança pública, não viram um desenho abstrato. Hoje nós temos, mas não funciona. Precisamos de uma política que tenha capacidade de criar pactos, marcos legais, onde os atores da segurança pública tenham um espaço para dialogar e daí tenham condições de construir diretrizes, construir princípios e construir, sem sombra de dúvida, aquilo que a gente sempre sonha aqui no Brasil, que é um sistema único de segurança pública, um sistema único de informação criminal que possibilite maior diagnóstico, diagnóstico com mais clareza e mais precisão para que o gestor tenha condições de fazer os seus planejamentos, os seus planos municipais de segurança pública para atacar, de fato, o problema da criminalidade. Precisamos, senhores, estabelecer uma política de Estado e daqui eu quero fazer um parênteses muito rápido. Temos que superar, temos que se esforçar para superar a sombra que ainda impera na sociedade brasileira do patrimonialismo, daquela tentativa de monopolizar o Estado como se fosse patrimônio pessoal, de instituição ou de grupo de pessoas. E precisamos, gentilmente, desenvolver, estabelecer um sentimento republicano, em especial para nós da segurança pública. Precisamos de instituições republicanas que pensam no Estado e pensam na sociedade e superem as grades e os muros corporativos e venham, de fato, desenhar um modelo que contemple a sociedade porque nós somos sociedade também. Muito obrigado. Precisamos, precisamos, para finalizar, de uma política que venha valorizar os profissionais da segurança pública. Nós precisamos de financiamentos, precisamos de um fundo de verbas vinculadas, que não sofra as contingências políticas, que ainda, isso aí é uma questão de chefe de Estado, é lamentável que no Brasil, se a segurança pública está entre as principais prioridades do povo brasileiro, é tratado na política, nos parlamentos, como questões de segunda ou terceira prioridade. Se a saúde tem verba carimbada, a educação tem verba carimbada, a segurança, por que que não tem? O que justifica não ter a irresponsabilidade e a omissão dos nossos gestores, principalmente quem tem a competência de fazer os orçamentos e legislar sobre isso. Então é urgente que a segurança pública tem essa garantia, essa segurança que tem um orçamento que possa executar para atender as suas competências. Finalizando, em nossa avaliação, nesse novo desenho constitucional sobre um novo modelo de segurança pública para o país, é fundamental reconhecer a importância dos guardas civis municipais como um novo ator nesse sistema. E aí eu quero fazer uma referência rapidamente para o projeto de LEMPA que virou lei 13.022 que foi aprovada em 2014. Se nós temos no país um referencial de uma lei que a sinaliza para uma nova arquitetura, para um novo modelo constitucional de segurança pública que corresponde aos ideais democráticos e sociais, é essa lei 13.022. Ela conseguiu sintetizar e resumir o que há de mais avançado no pensamento jurídico, social e demandas sociais. Essa lei, sim, aponta para uma nova polícia cidadã, democrática, humana e legalista. É fundamental ter esse novo ator não como coadjuvante. As guardas civis municipais no estado de São Paulo representam um quarto por cento das guardas do país e atuam e contribuem muito com a segurança pública. Mas em muitos debates, muitas PECs, inclusive nessa própria PEC, ela é colocada de maneira quase como nota de rodapé e isso empobrece e diminui muito esse debate. Nós não podemos mais permitir que a segurança pública, estou só reafirmando, seja monopólio. O Brasil inaugurou em 88 uma nova fase da sociedade do Estado, a fase republicana. E como atores responsáveis pela manutenção da cidadania, nosso foco tem que ser a garantia do direito e do gozo do cidadão exercer os seus direitos. E é por essas e outras questões que eu quero aqui destacar a relevância desse fato e que o debate é muito importante e que as guardas civis municipais ensinem nesse debate. Nós agradecemos, nós parabenizamos todas as outras intervenções que houve aqui, mas o ciclo completo de polícia é algo que tem que ser pautado sim, mas antes dele nós temos que completar o ciclo da mudança que a segurança pública precisa no Brasil. Obrigado. Muito obrigado, senhor Ozeias Francisco da Silva nesse ato representando a Conferência Nacional de Guardas Municipais do Brasil da qualidade de presidente e supervisor da Guarda Municipal de São Bernardo do Campo. Nós vamos ouvir agora, mas antes de ouvir eu gostaria de registrar algumas presenças ilustres que nós temos aqui. Nós temos o senhor Sérgio Heleno de Amorim, superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Estado de São Paulo, que nos honra com a sua presença, seja muito bem-vindo. Ana Ângela Palerma, presidente da Associação Paulista dos Servidores dos Estados e dos Municípios de São Paulo, também seja muito bem-vinda. Itamar Figueiredo Leão, nesse ato representando a Associação dos Socorros Mútuos da Polícia Militar de São Paulo, também seja muito bem-vindo. Senhor Luiz Antônio de Araújo Boldens, vice-presidente da Federação Nacional de Policiais Federais, igualmente muito bem-vindo. Maria Aparecida de Queiroz Almeida, presidente do Sindicato Policiais Civis da região de Sorocaba, bem-vinda. Márcio Cunha, presidente dos Sindicatos Policiais Civis da região do DENTER, DENTER 4, igualmente, bem-vindo. E está a presença de agentes, escrivães, papilocopistas da Polícia Federal, nos outros plenários da Assembleia. Lembrando que nós temos o plenário Cobaiache, que está lotado, nos assistindo, lembrando que o Teto Tomo Vilela também, e duas coisas mais. Esse debate está sendo transmitido para todo o Estado de São Paulo através da TV Assembleia do Estado de São Paulo, e quero lembrar que todo esse debate estará disponível já na próxima semana na Câmara de Deputados, entrar no link, colocar CCCJ, o debate, a audiência, os senhores poderão ter acesso a isso. E quem quiser contribuir com documentos, com texto, com multimídia, com o que quiser, para o nosso debate, por favor, nos traga, que será muito bem-vindo e apreciado. Nós vamos ouvir agora, obrigado, obrigado. Fico muito, pedir a colaboração de todos, a gente não vai poder aqui, evidentemente, ficar, eu gostaria de ficar muito mais tempo aqui com vocês no Estado de São Paulo, mas já pelo menos até amanhã estou. Mas quem tiver uma contribuição, seja ela qual for, ela é muito bem-vinda, reitero isso. Vamos ouvir agora o Sr. Claudemir Rodrigues Dias Filho, que aqui, nesse ato, representa a Associação Brasileira de Criminalistas, ou criminalísticas, criminalísticas, é isso? Sr. Claudemir, muito bem-vindo, honrado com a sua presença, V. Exª dispõe de 10 minutos. Obrigado. Bom dia a todos, é um grande prazer ter a oportunidade de falar para uma plateia tão qualificada como essa, não somente por nobres autoridades parlamentares, a quem cumprimento nesse ato, mas presentes também aqui policiais civis, policiais militares, outras corporações policiais, a organização dos grupos de direitos humanos, da sociedade civil, isso é bastante importante para esse debate, cumprimento a todos nessa situação. eu devo dizer que a atividade de perícia criminal é bastante fascinante, não somente como vista em seriados de TV, como vista em filmes, esse tipo de coisa, mas também pela oportunidade de elucidar os crimes sob a ótica da ciência. E trabalhar com perícia criminal é na verdade estar em uma vertente que está entre a justiça, a polícia e a ciência. Isso é o que fascina tanto. Se por um lado nós peritos criminais trabalhamos de forma a subsidiar um processo persecutório no cerne ali de uma investigação criminal levando a prova material, por outro nós buscamos essa materialidade ainda no calor dos acontecimentos delitivos recentes e portanto muito próximo dessa população fragilizada que foi comentado aqui extra-oficialmente nessa plenária. E essa proximidade tem se mostrado bastante reveladora para nós peritos criminais já que ela exala essa população exala uma sensação de insegurança e de impunidade que muito nos preocupa. Motivados por isso os peritos criminais da Associação Brasileira de Criminalística vem exercendo atividades de pesquisa em segurança pública Claudemir só um instantinho pessoal depois do Claudemir nós vamos ter 10 minutos de intervalo para poder se tensionar um pouco tomar um café outras coisas mais pegar no celular fazer o zap zap então pedir um pouquinho de concentração de vocês eu sei que está todo mundo a essa altura evidentemente um tanto ou quanto cansado mas a gente vai dar um breakzinho depois dele para que a gente possa se esticar um pouco então eu pediria o obsequio de ouvir o Claudemir que tem uma importante contribuição a nos dar pode ser muito obrigado desculpe Claudemir muito obrigado senhor presidente pode falar essas pesquisas que tem sido feitas em todo o Brasil inclusive aqui no estado de São Paulo por meio do sindicato dos peritos criminais do estado de São Paulo elas tem demonstrado que não é de hoje que o modelo de segurança pública que o Brasil adotou não é o melhor possível ou pelo menos apresenta diversas falhas e o que eu pretendo mostrar aqui são alguns desses sinais de exaurimento que nós encontramos nestas pesquisas em 2009 por exemplo nós fizemos um estudo numa unidade de criminalística no interior do estado de São Paulo avaliando 10 anos de estatísticas e dentro desta avaliação nós verificamos que no máximo 28% dos laudos periciais que eram produzidos pela polícia científica a unidade da polícia científica daquela região eram efetivamente encartados em inquéritos policiais isso gerou uma estranheza e um desconforto muito grande diante de peritos criminais já que isso sugeria que mais de 70% dos laudos periciais eram simplesmente desprezados e isso apontava no mínimo um mau uso do recurso público por aquele que requisita a perícia isso preocupou muito os peritos criminais e nós partimos então para uma análise um pouco mais ampla e verificamos uma série de dados que são relevantes para essa discussão é claro que o inquérito policial por si só talvez não seja um bom indicador afinal de contas nós temos vários policiais militares apontando apelidando o inquérito policial de elefante branco ou mesmo de simulacro de processo crime gente por favor há um orador na tribuna quem quiser pode antecipar também por favor senhores há um orador na tribuna que tem uma importante contribuição a dar então eu queria pedir uma vez mais por favor por favor obrigado por favor Claudio me desculpe imagino obrigado senhor presidente pois bem mas acreditamos sim que o inquérito policial ele representa ao menos um bom indicativo de que os casos vêm sendo investigados e quando ampliamos essa pesquisa e observamos os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo percebemos que os registros de ocorrências policiais variam trimestralmente em número entre 600 mil e 800 mil registros quando o número de inquéritos policiais instaurados não passa dos 115 mil trimestralmente esses dados sugeririam que cerca de 14% dos registros de ocorrências policiais são efetivamente investigados é claro que nós temos que avaliar o outro lado que é perceber que o número de registros de ocorrências ali demonstrado inclui as ocorrências chamadas não criminais que apresentam que estão presentes nas estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e quando removemos e quando removemos os casos não criminais chegamos a uma variação entre 340 e 450 registros de ocorrências criminais dentro da Secretaria do Estado dentro das organizações policiais do Estado de São Paulo isso trimestralmente e nesse caso os inquéritos policiais representariam 29% no máximo 29% das ocorrências policiais das ocorrências criminais teriam efetivamente o inquérito policial instaurado esse é mais um dado que causou preocupação a nossa avaliação já que um cidadão que sofre vítima de um crime teria esse crime evidentemente fosse registrado no órgão policial competente ele teria uma chance menor de 30% de ver esse crime efetivamente investigado e ter o inquérito policial instaurado agora é claro que não para por aí nós sabemos que diante de um relatório publicado pelo Conselho Nacional do Ministério Público mostrando dados do Ministério Público de todo o país verificamos que em 2011 dentre todos os inquéritos policiais encaminhados ao Ministério Público Paulista cerca de um pouco mais de 227 mil geraram denúncias pois bem se juntarmos os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo com os dados do Ministério Público Paulista temos o seguinte quadro para cada 100 registros de ocorrências criminais no Estado de São Paulo menos de 22 são efetivamente investigadas e destas ocorrências desses registros de ocorrência menos de 14 representam lá no final do processo uma denúncia junto ao Poder Judiciário isso talvez seja mais um sintoma da falência do sistema de segurança pública que nós estamos aqui debatendo e como um dos debatedores aqui colocou muito bem colocado por sinal isso mostra que o problema de segurança pública não se restringe talvez aos órgãos policiais nós temos alguns passos além e que essa discussão deve trazer também membros do Ministério Público membros do Poder Judiciário como também o pessoal das organizações relacionadas aos direitos humanos para esse debate como muito bem disse o deputado Olim talvez esse seja um quadro de consequência de um reduzido número de policiais falta pessoal na polícia em São Paulo pelo menos pelo menos quando comparamos os dados relativos à perícia criminal eu posso falar com propriedade isso por quê? afinal de contas sabemos que no Estado de São Paulo existe 40% de vacância dentro dos cargos de perito criminal isso representa 686 cargos vagos para perito criminal e isso resulta em uma carga horária extremamente excessiva para os peritos criminais do Estado de São Paulo que tem trabalhado entre 48,5 e 78,5 horas por semana essas são estimativas feitas pelas próprias unidades de criminalística do Estado e mesmo com carga horária excessiva incongruente com qualquer previsão constitucional legal ou mesmo de editagem de concurso público ainda assim peritos criminais tem atrasado os laudos por não dar conta do tamanho a demanda que eles possuem o que preocupa a perícia criminal é que isso tem gerado inclusive punições em termos administrativos pela casa censora e o segundo fato por um caso evidentemente por um motivo que sem dúvida alguns peritos criminais não deram motivo não deram causa a esses atrasos agora o que nos preocupa também é o fato de uma possível solução para esse problema se arrastar desde 2013 ocasião em que se deu início a um processo de concurso público para a carreira de perito criminal e que até o presente momento nenhum perito criminal sequer foi empossado dos mais de 1.300 aprovados e 447 classificados pois bem isso talvez revele que a estratégia do legislador constituinte em prever a estrutura de segurança pública que nós temos hoje não seja a mais eficiente ou pelo menos não seja execuível diante de um aparato governamental sustentável isso revela que o melhor caminho talvez para resolver isso seja exatamente o debate a discussão sobre a modernização da segurança pública no Brasil e é para isso que nós estamos aqui é o debate sobre a segurança pública que nós somos favoráveis e qualquer modelo de segurança pública que venha de modernização da segurança pública que venha a fazer parte da segurança pública brasileira não pode deixar de levar em consideração as anotações de órgãos nacionais e internacionais que já pronunciaram já publicaram as suas recomendações sobre segurança pública diante de suas expertises e todas essas recomendações tem um ponto fundamental esse ponto fundamental é sem dúvida alguma autonomia dos órgãos periciais já que ele foi diversas vezes citados em relatórios de órgãos internacionais como a Organização das Nações Unidas e a Anistia Internacional ou mesmo por iniciativas e entidades nacionais como é o caso do Plano Nacional de Direitos Humanos como é o caso da Primeira Conferência Nacional de Segurança Pública da Lei Federal 12.030 de 2009 e a Comissão Nacional da Verdade por meio do seu relatório final Iniciativas aqui de São Paulo também apontam no mesmo sentido sendo elas alguns exemplos delas o parecer do jurista Ives Gandra Martins que aponta nesse sentido o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo avaliando as contas do governador e mesmo esta Casa de Leis Assembleia Legislativa de São Paulo já fez um parecer favorável à autonomia dos órgãos periciais sem contar evidentemente os 18 estados em que as organizações relacionadas à perícia criminal são desvinculadas contribuindo positivamente para a redução da impunidade no Brasil autônomos os órgãos periciais podem subsidiar podem fornecer ainda mais elementos para o Poder Judiciário para o Ministério Público para a Defensoria Pública para a Polícia Civil como vem sendo feito com mais frequência e se for o caso de um modelo diferente adotado para a Polícia Militar se for este o melhor modelo aqui apontado sempre primando pela imparcialidade da prova pericial da prova material contribuindo assim para uma justiça mais coerente por fim devo dizer que a Associação Brasileira de Criminalística apoia o debate sobre a modernização da segurança pública dos modelos de segurança pública no Brasil sendo certo que os peritos criminais esperam continuar contribuindo com esse debate sempre em prol da contenção desta onda de impunidade e de insegurança que assola o país e que foi muito bem colocado por diversos deputados e por vários debatedores aqui e seja seja essa contribuição apontando culpados ou exonerando inocentes o importante é a imparcialidade e o aspecto decisivo que a perícia criminal tem nesse processo mais uma vez agradecemos aqui o honroso convite ao qual atendemos parabenizamos a comissão de constituição e justiça e cidadania da câmara federal e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que esta comissão ou qualquer outra ou qualquer entidade aqui presente queira a participação dos peritos criminais e dados como esse para o debate cremos que esse é o caminho para a modernização dessa segurança pública muito obrigado a todos muito obrigado senhor Claudemiro nesse ato representando a ABC Associação Brasileira de Criminalísticas esse juizado dando a conhecer um pedido de Abercorpus do plenário o Daserto vos concede dez minutos para que esses possam se esticar um pouquinho beber água tomar um café dez minutos estamos de volta desculpa o porto o o o o o o o Obrigado. 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 E aí 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 É com essa finalidade Que nós temos que trabalhar Temos as diferenças Temos as divergências Temos Discutir De forma civilizada De forma coerente Tentar corrigir Os nossos próprios erros E a partir daí sim Tentar arranjarmos As soluções Para os problemas Grandiosos Da segurança pública Não podemos aqui culpar A polícia militar Por um lado A polícia civil Por outro A polícia federal A polícia rodoviária federal O culpado O culpado É o estado brasileiro Que não Põe em prática Um planejamento De segurança pública O culpado São os estados federados Que acabam Com as suas polícias Só para citar um exemplo Aqui no estado de São Paulo A polícia civil Segundo o diário oficial Do dia 30 de abril Faltam 7.309 policiais civis Pasmem Um quadro De 1994 De 94 para cá A população paulista Cresceu 27% Ou seja O déficit Para ser coberto Para que possamos Dar um atendimento Equivalente a 94 Que já não era bom Seria hoje 18 mil policiais civis Para contratar Imediatamente O custo disso Morte Atrás de morte Roubo Atrás de roubo O cidadão Pagando a conta Todos os dias Por uma ineficiência Na segurança pública brasileira O cidadão pagando Todos os dias Com a sua vida Com a sua segurança Com a sua família Correndo risco Pela ineficiência Do estado Em combater a criminalidade E querem dizer Que a culpa é da polícia A culpa é do governo Seja ele qual for Nós fazemos a nossa parte O governo Infelizmente Não está fazendo a direito Nós não somos pagos Para matar ninguém Mas muito menos Para morrer Não somos pagos Para morrer Podemos até morrer Em conflito Com o marginal Mas não somos pagos A minha família Não merece Ninguém quer Que a família Receba a indenização De uma morte Nós temos que trabalhar Com a segurança pública De qualidade E para isso O necessário que faz Tudo sejam realizados Tudo técnico O necessário que faz O debate com a sociedade civil Todos os dias Por quê? Porque a sociedade civil O cidadão É o consumidor final Do nosso serviço É para ele Que nós trabalhamos É para ele Que nós nos dediquemos É para ele Que nós temos que Prestar um bom serviço Infelizmente A conversa Foi levada um pouco Para o campo Por por ativismo Então teve que Infelizmente Entrar um pouco Nessa área Quando falam Que a polícia civil Esclarece Um baixo Número de crimes Ocorrido Nós temos que ver Primeiro Que antes Da gente Ter que apurar o crime O que ocorreu O que ocorreu A primeira etapa Do estado Já falhou Para que os senhores Tenham a ideia Só no ano passado De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo 2 milhões e 56 mil Ocorrências criminais Foram registradas Criminais Estou dizendo As demais Não são criminais 2 milhões e 56 mil Ocorrências E segundo o ISPA De frutos de O que ocorreu Apenas 28,8% De crimes de roubo São registrados Significa dizer Que Em razão da Subnotificação A realidade paulista Teve o ano passado Mais de 6 milhões De ocorrências criminais Se a primeira etapa Já foi Falha Ou seja A prevenção Como é que nós podemos Falar em círculo completo E passar para a polícia militar Mais uma atribuição Que já não está dando conta Da sua Não estamos dando conta Da nossa Na investigação Não Estamos sucateados O número de ocorrências É muito grande Não há um efetivo Em todo o estado Em todo o país Conheça as polícias civis De todo o Brasil Em todas elas Todas elas Faltam Polícia E civis O que nós precisamos Senhoras e senhores É de união Primeiro Para que Possamos pensar Em uma segurança pública Efetiva Para os cidadãos Para que possamos pensar Em uma garantia De vida De melhor qualidade De vida Para a população E para o policial Precisamos pensar Que Policiais Quando se unem Conseguem Obter Uma melhor Resposta Que o seu governo Que o seu governo Agora Infelizmente O governo Quer ir Quero faciar Quer jogar A polícia civil Contra a polícia militar Agência da polícia Federal Contra os delegados Soldados Sargentos Contra os oficiais Da PM Peritos Contra o resto Da polícia civil Contra o resto Da polícia federal E com isso Quem vai ganhar Esse espaço E tomando conta É o governo do estado Porque Não há rápida conta Feita por nós Na oportunidade De alegria Que o estado O governo Paulista Deixa de gastar Só com a não Contratação Desses 7.300 Por 7.000 Deixa de gastar 470 milhões Por ano E aí O governo do estado Não chega No índice de gasto Considerado No patamar Lá do Da língua de solidariedade Não chega Não chega nem perto Por quê? Ele economiza As custas Da insegurança pública As custas Do serviço público Mal prestado E com isso A população É que vai Fazendo a falta Mas toda criminalidade Aumenta A cria da população Não podemos Permitir mais Isso Continua acontecendo O governo Levando vantagem Em cima do nosso trabalho O governo Replicando a polícia E dar a sua vida Pela sociedade Sem razão Os crimes Todos começam a prestar Peço para finalizar Já me deu O tempo O tempo é muito curto Aqui 10 dias Só fechando O cidadão Paga muito caro Se ele quiser 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 Nós queremos agradecer Ao senhor Jorge Perdão Que aqui Representou A sociedade